Olá pessoal, essa aula aqui é muito interessante e importante para ajudar você aí no seu dia a dia em relação à sua alimentação. Muitas vezes eu recebo pessoas que falam, que usam aplicativos para fazer contagens de calorias, por exemplo. Ou muitas vezes você no seu dia a dia se pega com dúvidas sobre um alimento em específico e quer saber quais as calorias desse alimento. Quer saber se esse alimento é muito gorduroso, se tem muita gordura, ou se seria muita gordura saturada, ou será que seria mais gorduras insaturadas, se tem fibras ou não. Eu vou te dar agora uma ajuda e tanto. Na verdade, eu vou dar uma dica, porque essa tabela que eu vou mostrar para você, ela está acessível, só que nem todo mundo conhece, nem todo mundo sabe. Então é um trufo, é uma carta na manga que você vai ter a partir de agora, então presta só atenção. Você vai aí na internet, você vai no seu site de busca. No site de busca você vai digitar assim, tabela de composição de alimentos. Tabela de composição de alimentos. Para mim aqui é a primeira opção, o primeiro link que tem aqui escrito, tabela de composição de alimentos, taco, quarta edição. Você clica nesse link aí que eu acabei de falar. Clicando, pronto, já vai abrir. É gratuito, você não paga nada, tá? É, como eu disse, de acesso ao público. Pronto, essa tabela que apareceu aqui na tela é a que nós vamos utilizar. Minha recomendação é que, de preferência, você salve. Então, você pode abrir pelo site de busca sempre que você precisar, só que para facilitar, né, se é uma coisa que você acredita que vai utilizar com bastante frequência, é melhor você salvar. Então você salva e ele vai salvar como um arquivo no seu computador, de repente, para você sempre já ter ali aquele arquivo salvo quando você precisar. Com a tabela aqui já aberta, ela tem 164 páginas, então, calma. Eu, antes de começar a gravar essa aula, já me antecipei e separei quais páginas, quais tópicos seriam realmente prudentes e importantes para eu estar trazendo aqui na aula. Então eu já separei e eu vou mostrar para você aquilo que realmente será importante para você. Vamos começar aqui, indo para... Primeiramente, né, calma. Aqui temos a capa, a página inicial, tabela brasileira de composição de alimentos, né, que é a sigla TACO. Aí a gente vai passar para a página 9. Na página 9, vem mostrando quais alimentos e grupos de alimentos essa tabela mostra, a composição nutricional. Então, por exemplo, tem o grupo dos cereais e derivados, verduras, hortaliças e derivados, frutas e derivados, tem a parte de gorduras e óleos, pescados e frutos do mar, carnes e derivados, leite e derivados, bebidas tanto alcoólicas e não alcoólicas, ovos e derivados, produtos açucarados, miscelâneas, outros alimentos industrializados, alimentos preparados, leguminosos e derivados, leguminosos e derivados, e nozes e sementes. Pronto. Aí, aqui, já mesmo nessa parte, você já consegue ver que existem esses mesmos grupos e eles se repetem três vezes. Tabela 1, tabela 2 e tabela 3. É porque existe, né, a primeira parte onde eles mostram a parte de carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, minerais e fibras. A tabela 2, eles mostram esses mesmos grupos de alimentos, só que são a tabela mostrando desses alimentos outras coisas, que são a parte dos ácidos graxos. E a tabela 3 é esses alimentos, só que agora enfatizando na tabela outros alimentos que são os aminoácidos. Tá? Então, vamos ver agora pra essa parte dessas tabelas. Vamos pular aqui agora para a página 26. Na página 26, a gente tem aqui o quê? Justamente essa divisão dessas tabelas que eu acabei de mencionar. E do lado, você tem a partir de que página essas tabelas começam. É exatamente como tem no livro. O sumário de um livro, né? Ou seja, esse capítulo está onde? Esse assunto está onde? É só pra você realmente já ir se norteando sobre os pontos que você vai realmente precisar. E eu já estou, inclusive, adiantando e te ajudando com as páginas, né? E dizendo que páginas são essas. Agora, eu estou na página 28, que tem aqui o título Tabela 1. Composição de alimentos por 100 gramas de parte comestível. Perceba, essa tabela é toda construída e feita por 100 gramas de cada alimento. Então, se eu tenho um alimento X, a tabela mostra o que tem nesse alimento em 100 gramas desse alimento. Então, isso é importante, já que você já tem essa noção. Tá, mas aqui está dizendo que o alimento tal tem tanto de carboidrato. Mas em quanto? Em quantas gramas desse alimento? Sempre em 100 gramas, ok? Então, esse é o primeiro ponto que você precisa ter atenção. Agora, eu vou para a página 30, que é o começo dessa tabela 1. Aqui, gente, tem vários e vários alimentos, tá? Então, olha só. Eu vou selecionar um alimento, pra gente poder pegar como exemplo, tá? Eu vou selecionar aqui, deixa eu escolher. Na página 29, é então o começo da tabela 1, tá? Então, a 30, que eu me adiantei, seria a continuação. Na página 29, tem o que eu estava dizendo, então já é o começo. Eu vou selecionar um alimento aqui, o alimento número 7, que é aveia em flocos crua. Eu estou até sublinhando aqui toda essa linha, porque eu estou te mostrando que essa linha inteira que eu sublinhei é justamente a linha toda referente à aveia em flocos crua. E o número 7, né? Que é o número do alimento. É como se fosse o RG. Cada pessoa não tem um RG de identificação? Não se repete? Então, é mais ou menos isso. É só pra você saber que em toda essa tabela, tudo que tiver referente a um alimento chamado alimento número 7, você vai saber que é a aveia. Então, vamos pegar a aveia como exemplo. Começando, a gente tem aqui o que? Que em 100 gramas dessa aveia, a gente tem o que? 394 calorias. Então, é aquilo. Se você tiver dúvida sobre o valor calórico de algum alimento, porque muitas vezes o que acontece? Um produto alimentício que vem embalado, tem o rótulo, tem o valor calórico. Mas, às vezes, você pega um produto avulso, a granel, nessas feiras. Ou é uma fruta, por exemplo, que não tem uma tabela nutricional, não vem um rótulo. E aí, como é que fica? Então, tem muitas coisas que vão fazer parte da sua dieta que não vem um rótulo. Uma embalagem, uma tabela no rótulo. Porque não tem rótulo, né? Então, essa tabela vai ser de grande ajuda para que você tenha, principalmente, acesso, quando for, esses alimentos que não tem rótulo. Não vem pronto ali o valor calórico e você já tem uma noção. Então, quando você não tiver essa noção, venha para essa tabela aqui. Aí, aqui do lado, você tem a parte, olha só, dos macronutrientes. Por exemplo, a gente tem aqui a parte dos carboidratos. O quanto de gramas de carboidratos tem na aveia. No caso aqui, temos 66,6 gramas de carboidratos em 100 gramas dessa aveia. A parte de proteínas, nós temos aqui 13,9 gramas. A parte de lipídios, 8,5 gramas de lipídios. Fibra, nós temos aqui 9,1 gramas, o que é bem significativo. E a gente vê aqui, justamente, o quê? Que a aveia é um alimento fonte de fibras, tá? E aqui do lado, a gente já vê que tem a parte de cálcio, de magnésio. Já começando essa parte de micronutrientes, né? De vitaminas e minerais. Aí sim, indo para a página 30, que eu tinha me adiantado, mas agora sim, indo para essa página 30, a gente tem a continuação dessa tabela. Porque aqui a gente começou a ter a parte de cálcio e magnésio, que eu falei, né? Micronutrientes. Mas não cabe tudo aqui em uma página só. Então, a página seguinte, que é a página 30, é a continuação. E aí, para você não ficar perdido aqui, né? Sobre, tá, mas qual... Deixa eu vir para a página 30 aqui. Aqui estamos na página 30. Mas qual desses números aqui é referente à aveia? Já que nós estávamos na aveia. Por isso que eu falei o número de identificação. No caso da aveia, que a gente pegou, é o número 7. Então, basta que você faça isso daqui para facilitar, sublinhe toda essa linha referente ao número 7, que aí você vai saber que é tudo referente à aveia. Então, você vai ter aqui o valor, né? Em termos de números de manganês, de fósforo, de ferro, de potássio, de zinco, de tiamina, que eu já falei que é a vitamina B1, lá na aula de vitaminas. De riboflavina, que é a vitamina B2, que eu também mencionei, né? Provavelmente lá na aula de vitaminas. Então, assim, vitamina C. E assim sucessivamente. Um detalhe importante é que sempre quando você tiver aqui, né? O nutriente... Vamos pegar aqui, deixa eu ver... O ferro. Deixa eu sublinhar aqui o ferro somente. Nós temos 4,4 em 100 gramas. Mas é 4,4 o que é de ferro? Miligramas. Perceba que sempre abaixo do nutriente tem a unidade. Então, nós temos aqui o ferro miligramas. Tá? Isso aqui é outra observação para você ter em mente. Certo. Agora nós vamos para a segunda tabela. Vamos começar a ver a tabela número 2. Então, eu vou agora para a página 70. Na página 70, a gente vai ter início a essa próxima tabela. Vamos só ver aqui. Tabela 2, que é a parte de composição de alimentos por 100 gramas de parte cometível. Só que agora detalhando na tabela o quê? A parte de ácidos graxos. Gente, olha só. É bem interessante. Vamos pular para a página 71, que é a próxima página, para a gente poder já fazer o começo dessa análise. Lembra que tem um número de identificação? Então, continuando com a identificação do número 7, que é da veia, para a gente continuar com o mesmo raciocínio. Então, o que é que você vai ter aqui? Você vai ter uma noção agora, porque lá você viu que ela tinha lipídios. Eu mostrei lá, tinha lipídios. Mas que lipídios são esses? São saturados? São insaturados? Porque lá na aula de lipídios eu falei sobre a questão dos tipos de lipídios, né? E eu falei sobre a questão dos lipídios saturados, os insaturados, que os saturados, a gente tem que ter cuidado com o controle da quantidade, porque se a gente digerir muito, pode ser ruim para a saúde. As insaturadas, as gorduras ou lipídios insaturados, já são mais benéficos, né? Então, não basta saber só a quantidade de lipídios, tem que saber que lipídio é esse. Então, aqui na veia a gente consegue ver que ela tem 1,5 de lipídio saturado, mas ela tem 3,2 de monoinsaturado e 3 de poliinsaturado. Ou seja, somando monoins e poli, nós temos 6,2 de lipídios insaturados contra 1,5 de saturados. Quem que tem mais aí uma quantidade? Lipídios saturados ou insaturados na veia em flocos crua? Os lipídios insaturados. Então, a gente pode considerar como sendo uma composição bacana de gordura, de lipídio? Sim. Então, isso é bem importante. Tudo é importante, né? Tudo, tudo é importante. Agora, detalhe. Vamos para a página, deixa eu ver aqui, a página 21. Por que a página 21? Eu estou voltando porque tem um motivo. É porque agora você vai ver um complemento. Deixa eu só ir para a página 21, aqui. Porque lá na página que eu estava mostrando, lá em cima, né, tem alguns números. Deixa eu voltar, né? Melhor eu voltar lá para poder mostrar isso, porque ainda não mostrei, para ficar com o raciocínio mais claro. Então, deixa eu voltar lá para a página 71, porque eu não enfatizei isso. Talvez algumas pessoas, né, não tenham visto. Aqui, depois do saturado, monossaturado e polissaturado, do lado, tem esses números aqui em cima, né? 14, 2.0, 16, 2.0 e tudo mais. Esses números aí são referentes a tipos de ácidos graxos. Só que aí é que está. Por isso que eu vou para a página 21. Porque lá na página 21, você tem qual é o ácido graxo. Porque aqui tem um número. Aqui é mais para pessoas que trabalham com isso, né, profissionais. Você que, de repente, não é nenhum nutricionista, não é nenhum estudante da área de saúde, não vai saber, né, o que significa esse 14, 2.0. Que ácido graxo é esse? Então, você vem para a página 21, porque aqui nessa página você tem, ó, os ácidos graxos e a definição, né, do que significa aqueles números ali. Então, por exemplo, deixa eu subir só mais um pouco. Você vai ver aqui, vamos ver aqui, ácidos graxos, os polissaturados. Quando tiver aqui, ó, esse Wzinho 6, significa que é um tipo de ômega 6. Esse W9 aqui é o ômega 9, o ácido oleico. Então, o ácido oleico é quando tiver o 18, 2.1 na tabela. Aí o ômega 3, vamos separar aqui, ó, para decorar, né, para você mencionar, decorar junto comigo, esse daqui, ó, o ômega 3. Esse 22.5 e esse daqui 22.6, que são tipos de ômega 3. Aí agora eu vou para a página 19, porque lá tem uma continuação dessa parte aqui. Perceba. Aqui, olha só, vamos ver aqui, aqui tem os nomes. Olha só que interessante, eu não pedi para você decorar o 20, 2.5, olha aqui, ó, 20, aí vem 2 pontos e o 5. Eu falei que era um tipo de ômega 3, pois é, é o eicosapentenoico, que é o EPA. E o 22, 2 pontos, 6, é o docosapentenoico, o DHA, também é um tipo de ômega 3. Basicamente, EPA e DHA são frações do ômega 3 que exercem benefícios do nosso organismo. Então, vamos agora voltar para a tabela que a gente estava olhando. Vamos para a página 72, que é a continuação, tá? Eu estava na página 71 e aí, da mesma forma que a outra tabela, que não está tudo em uma tabela só, na página de aços graxos, né, na parte de aços graxos, também não cabe tudo em uma página só. Então, tem uma continuação. Então, vamos ver aqui o alimento número 7. Vamos ver aqui, selecionar essa linha. Deixa eu ver aqui, olha só. Quando a gente vai para o 22,5, perceba que está vazio. Por quê? Porque a aveia não tem, não é fonte de EPA. Se a gente vai para o 22,2,6, perceba que a aveia também não é fonte, né? Então, perceba que no 22,6 está vazio. Ou seja, a aveia tem EPA, tem DHA, não tem. Então, isso que é interessante, porque você, quando for ver algum alimento, que às vezes falam que tem gordura, que tem lipídio, mas será que nesse meio de lipídio tem EPA, tem DHA? Veja, isso pode ser bacana para você ver que, se tiver, você pode pensar, poxa, além de tudo, de repente tem fibras, além de tudo, tem EPA, tem DHA. Ou seja, tem ômega 3, que vai ser bom para a questão do controle dos níveis de inflamação do organismo. Então, é aquilo. É sempre bom a gente pensar amplamente. Talvez, muitas pessoas, lá nos aplicativos da vida, que eu tinha falado no começo, as pessoas param na parte do valor calórico. As pessoas pegam um alimento, colocam no aplicativo lá, que consumiu tanto de arroz, para o aplicativo somar as calorias. E a pessoa acha que é só isso que importa. Ah, eu sei que eu tenho que consumir, vamos dar um exemplo, 1800 calorias. Aí tem aplicativos que a pessoa vai colocando no aplicativo tudo o que comeu, e nas quantidades que comeu, e o aplicativo vai dizendo a quantidade de calorias que ela já ingeriu. Porque aí a pessoa para de comer quando chegar às 1800 calorias. E é só isso que importa. Será que é só isso que importa as calorias? Eu estou te mostrando essa tabela, e fora o que, né gente? As outras aulas que você já viu. Que não é só o valor calórico. Você tem que saber que composição é essa. Tem fibra ou não? Tem lipídio? Sim. Mas que lipídio é? Saturado? Insaturado? Tem vitaminas? Tem minerais? Vai te enriquecer nutricionalmente com vitaminas e minerais ou não? E nos lipídios insaturados? Tem ômega 3? Tem ômega 6? Tem ômega 9? Ou não? É só saturada? É só gordura saturada? Então, gente, é aquilo. Abra a mente, né? E eu tenho certeza que você aí já tem essas questõezinhas aí sendo observadas no seu dia a dia. Pelo menos eu espero que sim, porque é isso que vai fazer a diferença, né? Aí agora eu vou para a página 102. Porque é a partir daqui que a gente tem a tabela 3, que é a de a mesma coisa. Analisar os alimentos em 100 gramas, né? De cada alimento. Mas mostrando a parte de aminoácidos. Aí quando a gente vai para a página seguinte, a 103, a gente tem o início dessa análise. Qual é a grande observação que eu trago aqui? Essa tabela, ela é mais resumida. Ela é a menos completa, né? Das outras. Perceba aqui, ó, onde tem o número do alimento, que começa só no alimento 56, depois já pula para o alimento 80. Então, de todos os alimentos lá da tabela 1, nem todos têm a parte de análise de aminoácidos. Mas, é aquilo. Eu considero, inclusive, que o nível de importância dessa aula, das tabelas, é do começo mesmo. Tá? Então, a primeira parte é a parte principal, que é você analisar o valor calórico, o quanto tem de carboidrato, de proteína, de lipídio, de fibras, de vitaminas e minerais. Essa é a parte principal, para você já saber se aquele alimento, se ter noção se aquele alimento é saudável ou nem tanto. Aí o próximo passo é importante, claro, mas é assim, é só mais um plus, se você quiser investigar algo a mais. E essa parte aqui de aminoácidos é uma coisa mais específica, tá? É mais importante para quem é profissional da área, para quem trabalha com isso, para mim como nutricionista. Mas, obviamente, eu estou te mostrando, para você que queira realmente se aprofundar mais, eu estou te mostrando que também tem como você verificar, se você quiser verificar os aminoácidos. Então, por exemplo, o número 7, que seria a V, já não tem aqui. Então, vamos pegar aqui algum alimento, deixa eu ver aqui. Vamos ver algum alimento, para a gente dar uma avaliada. O alimento 463, que é o queijo mussarela. Então, aqui você tem como ter uma noção de vários aminoácidos. Por exemplo, o triptofano, a gente tem o que? Que em 100 gramas de queijo mussarela, tem 0,38 gramas de triptofano. O que significa o que? 380 miligramas, né? Eu estou convertendo para miligramas. Então, em miligramas tem 380 miligramas. Ou seja, tem uma quantidade boa de triptofano. E por que eu estou falando triptofano? Porque eu já mencionei sobre triptofano aqui, né? No curso, então, é só para fazer um link mesmo com algo que você já viu. Aí, quando a gente vai para a próxima página, que é a página 104, vamos fazer a continuação dessa tabela, tá? Então, novamente, o alimento 463 é o queijo mussarela. E aí, vamos ver aqui, ó, que a parte de, deixa eu ver aqui, valina. O primeiro aqui, né? Perceba que tem 100 gramas, 1,77 gramas de valina. Valina, gente, ele é um dos aminoácidos de cadeia ramificada. BCAA, em outras palavras. Talvez você já tenha ouvido falar nesses BCAAs, tá? BCAA. Muita gente que pratica musculação, exercício, usa, né? Enfim, não vou entrar nesse mérito agora. Mas, a questão é, você não tem só BCAA ou suplemento. Você tem BCAA em alimentos. Então, BCAAs são leucina, isoleucina e valina. Esses três aminoácidos. Então, aqui agora, por exemplo, nessa tabela tem a valina. Na tabela anterior, né? Tem a leucina e a isoleucina. Mas, só para mostrar a continuação, a valina tem. Então, a gente pode ver o quê? Que tem valina. Vamos subir para poder ver, então, se tem leucina e isoleucina. Não é para ficar mais fechado essa informação, já que eu comecei a falar sobre isso, né? Sobre o BCAA, vamos complementar. Perceba que aqui, ó, leucina e isoleucina. Então, pronto, tem. Então, a gente pode ver o quê? Que o queijo mussarela tem leucina, tem isoleucina e tem a valina, como eu mostrei agora há pouco. Ou seja, tem os BCAAs. Não é bacana? Então, essa é a informação que você pode utilizar para você, de repente, complementar alguma coisa aí na sua alimentação. É aquilo. Pequenos detalhes podem fazer toda a diferença. Uma pessoa que tem esse nível de informação aqui, nossa, é muito diferente de uma pessoa que usa um aplicativozinho aí da vida somente para contar as calorias. Gente, seja uma pessoa que esteja na frente, né? No sentido de conhecimento. E eu fico feliz, né? De você estar aqui e eu, de repente, estar ajudando você com todas essas formas e essa ferramenta. Porque é uma ferramenta. Eu estou te dando essa ferramenta. Na verdade, não é minha. Mas eu estou te mostrando, te apresentando, se você não conhecia. Então, faz o seguinte. Faça esse exercício, tá? Não fique só na aula. Vá lá no site de busca, pesquise. Abra essa tabela. De preferência, baixe, salve essa tabela para você ter ela guardada. Sempre que você precisar, já está ali. Salva. E comece a utilizar ela sempre que você achar que pode ser útil para você ter uma noção melhor da composição dos alimentos que você está inserindo na sua alimentação. De repente, com essa tabela, você vai ver que algum alimento que você achava que era saudável, você vai ver com outros olhos. Mas, poxa, eu achei que era muito saudável, mas agora eu estou vendo que ele é muito calórico. Agora eu estou vendo que ele tem muito lipídio. E o contrário pode ser recíproco. Às vezes, um alimento que você achava que não era tão bom, você pode descobrir que tem muita fibra. Então, isso é muito, muito interessante. De verdade, espero que você tenha gostado. E eu te vejo na próxima aula. E eu te vejo na próxima aula.